Piauí tem o prefeito eleito mais novo e também o mais velho. Exatamente Douglas, as urnas já foram divulgadas, nós passamos todo esse final de semana apurando as eleições e claro ontem toda a cobertura completa que aconteceu aqui pelo sistema de comunicação, mas aí se tratando desse caso em si. O que acontece Douglas? Exatamente o que você falou, aqui no estado do Piauí, em referente a todo o Brasil, temos aí o candidato a prefeito, agora são prefeitos, eleitos no caso, tanto o mais novo também quanto o mais velho de todo o Brasil. O que acontece? O nome do candidato é o Juninho da Marinalva, do MDB, na cidade de Curral Novo do Piauí. Ele foi então eleito o prefeito mais jovem do Brasil, ele que possui apenas 21 anos de idade. O curioso é que lá na cidade de Curral Novo do Piauí, Douglas, ele obteve 99,1% dos votos válidos, ou seja, uma ampla maioria, expressiva maioria dos votos válidos na cidade de Curral Novo do Piauí, algo ali em torno de 4.500 votos. O adversário dele, da oposição, no caso, ele obteve 39 votos, apenas 39 votos contra os quase 4.500 votos, então, de Juninho da Marinalva, do MDB. Ele então foi eleito o prefeito mais novo do Brasil. Em contraponto, Douglas, por sua vez, o candidato a prefeito, agora prefeito eleito, o coronel Eloy, do PSD, foi eleito o prefeito mais velho do Brasil, no caso. Ele então tem 88 anos de idade e foi reeleito, porque ele já estava na administração pública da cidade, então, de Barro Duro, do Piauí, e aí foi reeleito e agora é o prefeito mais velho do Brasil. Ali vai destacar, então, que ele superou a adversária com apenas 32 votos de diferença. Ele que obteve apenas ali a quantidade de 2.680 votos e a oposição, que é a Cleia Abreu, do MDB, ela obteve apenas 2.648 votos, ou seja, uma diferença pouca mínima de só 32 votos. E aí, um caso curioso de todo o Brasil aqui, o estado do Piauí elegendo, tanto o prefeito mais novo também como o prefeito mais velho a diferença. Ali de 21 anos de idade a 88 anos, Douglas.